Os gaúchos devem se preparar para a semana mais quente dos últimos tempos. O sol predomina, mas da tarde para a noite pode ter chuva isolada e temporais localizados. Em Bento Gonçalves, o dia será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 32 graus. Novos temporais isolados são prováveis nesta semana pelo calor extremo e a maior umidade no Uruguai. Leou vê Juliana Girelli.